Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, meus amores, no vídeo eu vim fazer um vlog rapidinho com vocês, não muito rápido. É nem um vlog, né gente? É um vlog, é um vídeo, assim, gente. Deu indo no mercado, assim, comprando algumas coisinhas. Mas antes não deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar, assim, dá essa notificação pra não perder nenhum jogo. Então, bora lá conversar esse vídeo. Gente, não liga o barulho, porque a gente tá estacionando aqui, tá minha tia e minhas duas tias. Mas assim que a gente estiver entrando no mercado, eu já volto com vocês, tá? E a gravação também não tá muito boa, tá gente? Então, tá bom, gente. Gente, acabamos de chegar aqui e agora a gente vai entrar pro mercado, então bora lá. Gente, aqui, ó, eu vou dar um pause aqui, por causa que tem muito carro e eu não vou mostrar a placa e depois eu volto com vocês. Gente, voltando aqui, olha, gente, essa coisa aqui tá... Gente, desculpa que ela é na parte sorvete, é porque a gente não pode mostrar muito as caras das pessoas. Gente, então desculpa que eu dou a volta atrás da história, porque de repente alguma pessoa aí eu tenho que virar. Gente, só que a gente fica aqui, eu tô aqui acompanhando ela aqui. Olha, gente. Quando a gente vai precisar de ajuda, a gente vai ajudar ela, tá? E daqui a pouco a gente volta com vocês de novo. É, gente. Ah, depois a gente vai mostrar aquela parte canexa, tá, gente? É a parte mais linda aqui. Verdade. Então tá, tá, gente? Daqui a pouco a gente volta. Só mais um aviso, gente. Venha nesse mercado, né, Tó? Gente, andando mais um pouco aqui, ó. Gente, tudo isso. Gente, agora eu vou pegar o tempero que eu não tia. É tempero, gente. Tem que tempero. Gente, eu aconselho vocês a vir aqui sim, eu também. Tem bastante coisa, gente. Agora eu vou pegar aqui também, a gente vai falando, então eu vou pegar pra ela. E aí, Tóia, tá gostando? Tô. O que você precisa? Fala oi, Tia Déia, pro vídeo. Oi. Vamos pra comprar tempero baiano. Deixa eu pegar um tempero baiano. É bom, hein, Tia Déia? É. Que norte, Tia Déia? Ai, como é o nome daquele negocinho lá? Que ontem a gente tava prestando. Orégano. Orégano. Gente, acabou o orégano. Olha, gente. Daqui a pouco a gente volta com vocês, tá? É, gente. Daqui a pouco a gente já volta. Gente, no Natal a gente ia comprar uma dessas duas xícaras. Gente, esse bento é uma... Muito fofinho, gente. Aí a gente ia levar essas duas aqui, gente, ó. Vou comprar até três. Olha aqui, gente, peraí, ó. Reage, bota um crote, mulher. Lê aí, Tóia. Gente, a gente tem essa daqui. Feliz dia do não quero vir, mas nem ouviu. A gente ia levar essas duas. Tem aquela lá atrás, Tóia. Vou comprar até três. E essa daqui. Tá pensando que eu sou sem pregada. Só que daí a gente pegou uma dessa daqui. Na volta a gente compra. E essa daqui. Não, é... E essa? Aqui, ó. Café, quanto mais, melhor. Eu dei essa daqui pra minha avó e essa pra minha mãe, gente. E, gente, agora a gente vai ali na parte dos... Tô, gente. A parte mais gostosa. Gostosa. Olha, a gente nem tirou os panetones. Olha aqui, gente. Sério, essa parede aqui inteira é de Danone. Danone, suquinhos. Eu vou comprar salsicha. Salsicha. Depois a gente volta com vocês, por favor. Gente, só vou dar uma... Licença, mãe. Rapidinho. Falou aí pro vídeo, mãe. Oi. E é isso, gente. Mas é bom que a gente volta. Gente, tipo um vídeo, assim, bem rapidinho. Qual desses aqui você gosta mais, Toya? Morango, gente. Eu gosto, prefiro de uva. Qual você acha que a Amanda gosta? Eu acho que eu sei. Eu acho que a Amanda gosta de... Laranja. Nossa, acertou, gente. A Paulinha gosta que nem o seu. E já a gente volta, gente, com mais coisas. Qual será o próximo? Não sei, gente. Daqui a gente volta. Gente, a minha tia vai comprar essas carolina de chocolate, que é uma delícia, né, Lu? A gente é muito bom. E depois a gente volta, que eu vou filmar até experimentando pra vocês, gente. Depois a gente volta. Gente, por um minutinho que eu pisquei, a minha tia comprou esse negócio aqui. Que eu não sabia que ela tinha pegado. Olha o tanto de coisa já, gente. Olha aqui, gente, esse pintinho aqui. Ai, gente, ele tá enroscado. Depois, quando eu tirar ele daqui, eu mostro pra vocês, tá, meus amores? Olha, gente, a gente já tá partindo pra próxima coisa. Eu não sei o que é, mas eu tô aqui com... Gente, minha mãe tá atrás de leite a fermentar, então ela tá... É uma delícia. Gente, é uma delícia. Olha aqui. Eu acho, mas eu vou fazer. Eu gosto desse aqui. Toya, outro vlog. Olha aqui. Vem aqui. Esse daqui. Ou aquele do Bob Esponja? O do Chamito. Chamito, gente. Ela escolheu o Chamito. Gente, eu não gostei mesmo do Bob Esponja. Eu provei, eu não gostei. Eu amei. Ah, tem do Minions também, gente. Esses três, gente, são iguais. Agora eu vou lá com a minha tia. Zumbi, eu tô lá com a minha tia. Gente, a minha outra tia tá ali. Tá na parte do café, do leite. Quanto vai pegar, tia? Gente, é uma... Gente, não é nem uma comprinha. É uma... É básica, né, mãe? É uma coisa de básica, gente, porque tem que ter um trocadinho de café, né? Então é, gente, ó. A gente tá andando, ó. Aqui, vamos ver no escuro agora, olha aqui. Ninguém tá olhando, Toya. Ninguém tá olhando, pode ir. Ninguém tá olhando, não é. Gente, essa coisa tem que estar ligando, porque vai que me xingam, né? Toya, Toya. Olha o tamanho desse Dorit. Você comeria tudo sozinho? Eu comeria. Não, eu comeria isso daqui, ó. Esse, gente, ela prefere esse. Você prefere aquele do que Dorit, né? Gente, olha meus... Meu salvei de favorito aqui. O que é esse? Gente, desculpa, mas a gravação não tá tão boa. É porque eu tô andando e filmando, né? Porque eu só filmei que era a história. Olha, compramos uma açúcar, um pacote de açúcar. Gente, aqui... Aqui vocês vão ver, assim, mais tirando a vitória. Sou eu, gente. Vai ter que virar. Vamos lá, então, Toya. Gente, quem gosta de água com gás, deixa aí nos comentários. Eu amo. Não tem também claros, eu acho. Tem sim. Não tem, eles estão desativados. Ah, tá, gente. Eles estão desativados ainda. Deixa o like, gente, quem gosta. Como que você... Gente, é uma vez com vinagre no cabelo. Gente, ainda não tem como, tá, gente? Mas aí, gente, só basta vocês. Aí vocês vão poder deixar comentários aí, porque... Deixa um like se você gosta. Aham, só se a gente ter bastante like, assim, mas... Como ela tá começando ainda. Gente, alguém deixou o furinho aqui. Alguém deixou um furinho. Tá bom. Então tá, gente. A gente vai deixar um pause e a gente já volta. Bom, gente, vim fazer um negócio aqui que eu acho muito legal. Quer ver? Cadê o código de barra? Espero que você esteja pegando. Se o seu mercado tem, a gente deixa o like. Gente, não tá pegando. Se o mercado que vocês acham, deixa o like. Não, Bia, eu não quero pegar mesmo. Não, gente, pega. A gente não quer pegar. Grava aqui pra mim. Peraí, gente, a Bia vai fazer aqui. Eu gosto de fazer isso, é por causa que não tá dando certo. Minha tia já foi, gente. Tá, Bia, deixa quieto que vai, gente. Outra vez a gente faz, vamos. Bia, agora eu vou filmar um pouco. Bom, gente, aqui, ó. Peraí, gente, vem aqui. É isso aqui ó, que tá. Gente, ó, aqui é shake. Tá, gente, não foi, mas depois a gente volta com vocês. Gente, a gente vai levar isso daqui que a Amanda quer experimentar. Eu também queria experimentar, porque eu nunca experimentei. Ela queria esse, só que a Lu falou, tipo, vai que é perigoso, né, gente? Pra ela pegar, porque ela tem alergia. Então a gente vai pegar um desse daqui mesmo. E vai pegar de carne. E pega um de galinha, caipira. Ah, pode ser carne, isso, carne, gente. A gente pegou também de carne. Gente, minha prima não vai pegar não sei o que aqui, mas... Quem você pegou? Pode pegar aqui, é nosso daqui? Não é nosso? Não é nosso, gente. Eu achei que era nosso, não é nosso. Então eu não vou nem mexer, gente. Deixa eu ir pra cá. Gente, já volto. Gente, eu tô aqui carregando o carrinho. E eu só tô vendo elas colocarem as coisas aqui. Por quê, gente? A minha tia, quando ela vai fazer compra, ela, tipo assim, a gente pede, sabe? A gente não coloca direto. Então a gente vai pedir. Então aqui a gente tem mais alguns poucos. E aí a gente vai pegar umas bananinhas e colocar aqui. Eu já mostro pra vocês. Gente, tá valendo aqui que esse negócio, a picância é de média. Então é dois. E eu tô com medo, gente. Porque eu nunca comei, sabe? Picante. Olha o tanto de banana, gente. Eu amo banana. Muito bom. Melhor fruta é a banana, gente. Gente, a minha tia decidiu pegar a pera aqui. E a gente... Olha aqui o carrinho como já tá, gente. Embaixo tem alguma coisa. Tem açúcar e tem papel. Daqui a pouco eu volto de novo com vocês na parte... Não sei. Na próxima parte a gente vai e eu volto com vocês. Gente, eu vim tomar um copo d'água. Põe aí pra mim, viu? Tô filmando. Olha onde eu boto aqui, gente. Meu Deus, Bia. Tá bom, tá bom, tá bom, gente. Tá bom. Gente, eu tô gravando os shorts aqui, né? Então, depois vocês já correm lá ver, viu? Da coisa que tem... Shorts. É. Gente, eu tô andando aqui porque a minha tia me abandonou. Ela me abandonou. Gente, já volto. Gente, a Manu tá teimando que é um maior que o outro. É o mesmo tamanho. Não, olha o tamanho do meu. Ah, leva esse daí então, vai. A gente vai me levar um Doritos mesmo. Não, vai esse daqui. Você pode me levar, mãe, deixa eu levar dois? Vamos pedir, não custa. Vai, gente, já volto. Gente, a Lu deixou levar esses dois aqui. A gente vai levar esses dois aqui. E quando eu voltar pra comprar mais coisas, eu já volto com vocês. Gente, minha tia pediu pra mim comprar pão, pegar pão aqui pra ela. Onde que fica aqui? Ah, cheio. Gente, bora pegar aqui o pão grande aqui. Eu vou segurar o saquinho, gente. Quer que eu gravar pra ela também? Não, você deixa... Cinco, Tia? Cinco. A gente vai pegar cinco pão, pegar um... A gente vai pegar uns bem grandinhos, gente. Gente, aqui é meio complicado gravar. Olha, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, quem nunca quis, né, pegar pãozinhos assim? Dois pãozinhos. Olha, o cheirinho é muito. Três. Ai, tá, esse aí tá com queimadinho aí na ponta. Ah, tá. Melhor eu nem pegar. Pegar esse daqui? Não, esse aqui. Quantos que deu? Quatro. Quatro, mais um. Qual que eu pego? Esse aqui da pontinha, né? Tadinho. Não. Ah, não. Tá sujinho, gente. Gente, eu não gosto de pão queimadinho. Parece esse aqui? Não, muito pequeno. Aqui, ó. Seis? Não, vamos pegar seis, então, gente. Sete. Sete? Sete pãozinhos. Tá, gente. É quatro, cinco. Vou pegar dez já. Esses dois? Pega esses dez. Sete. Deu sete pãozinhos? Gente, então foi isso. Pera, vai. Gente, estamos quase finalizando. Falta só comprar uma caixa de leite agora. A gente vai pra lá. Gente, desculpa se eu falei vai no vídeo, tá? Não, não. Ó, vamos lá então, gente. Tá meio pisando. Gente, eu tô gravando meio pra baixo, porque aí às vezes passa... A gente tem umas rodas muito boas. Às vezes passa, gente, gente. A gente não pode mostrar o rosto, então a gente tem que filmar o chão. Então por isso que a gente tá dando umas pausas. Então, gente, não liga, tá? Agora, gente, a gente tá indo pegar... É um drift aqui, ó. Leite. Macaça. Gente, vocês viram minha papete de novo? Olha que linda, gente. Deixa eu até... Ai, gente, não dá pra zoar. Não dá pra zoar. Não, você vai ter que colocar aqui, ó. Daqui. Olha. Fortona. Gente, ó, uma caixinha de leite. Deixa eu segurar aqui. Foi, gente, consegui. Olha, gente. Vamos. Vamos lá passar. É. Porque tem a moça do caixa, né? Às vezes as pessoas não gostam. Então, depois que a gente passar, eu volto com vocês. Tchau, tchau, gente. Gente, pausa, olha. Mas, olha esses brinquedos, gente. E são todos caros, gente. Gente, a gente é muito linda. Então, tá, gente? Como a Vitória falou, a gente vai passar no caixa e depois a gente volta com vocês. Gente, talvez a gente não passe no outro lado, mas se a gente passa, eu volto com vocês. Gente, estamos passando aqui. Assim que a gente passar, eu volto com vocês. Gente, agora a gente vai provar Maria Carolina. Gente, a Carolina. Gente, a gente não filmou passando porque não pode gravar a cara do outro. Gente, vamos comer a Maria Carolina. Cimentar, velho. Olha, não vai comer salgado não, tá, gente? Eu vou enganar isso. Que delícia. Tá bom. Tá. Muito boa, vem. Pega aí, gente. Nossa, que delícia. Gente, que delícia. A hora que a gente comer, a gente volta com vocês. Gente, nós estamos indo no mercado de novo porque as minhas duas tias, a gente ia comprar tinta pra minha avó. A minha tia Andréia falou que só tinha tinta marrom. Só que a Lu, que tava lá, que ela que foi atrás da tinta pra minha avó, que é a chocolate, viu que não tinha. E agora elas estão apostando. Gente, ela tá apostando cem reais. E vamos ver. Eu vou até filmar pra vocês verem, gente. A hora que a gente chegar lá, eu já volto. Ó, gente, nós tá parando aqui, ó, pra estacionar. Olha, gente. Gente, apostou. Gente, a gente vai ficar na garagem ali, Vitória. Não, gente. Não, mais um pouquinho da... Aí, aí deu, 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 deu. Gente, essa Carolina é uma delícia de chocolate, mas eu detesto doce de leite, então, da outra vez que minha mãe comprou, eu não gostei. Não, nós vai também, gente. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Gente, eu não vou pausar, não, gente. Eu vou mostrar aqui o caninho pra vocês. Vamos pra beber água. Tia Dessa, mas... Pode beber. Nossa, essa bicha. Tia Leia, você vai prender. Te garanto, você não vai achar nenhuma. Vitória. Vitória, nunca de outro... Gente, a gente deixa eu colocar essa coisa. Que é tarde. É? Então, você não avisou mais que tinha? Olha, que ainda falei pra Lu, não vai pegar a tinta da mãe? Ela falou, não. Vamos, né? Vamos, Paula. Ela tá bebendo água. Vamos, né? Gente, então, bora lá. Gente, gente, já volto com vocês. Gente, chegamos aqui no mercado. Olha, gente. Agora a gente só vai esperar. Onde tem chocolate? Onde tem? Loiro escuro, loiro escuro, dourado. Eu olhei mais chocolate. Espera aí. Vai, meti um monte? Agora você vai ficar procurando? Não, mas se tiver uma, já tá valendo. Não, mas pode procurar, porque eu olhei todas. Caramba. Olha de cima também. Calma aí. Onde você viu, Tia Dê? Ainda bem que a roupa pulou pra trás. Não, pode olhar. Não, não vou cobrar de você. Só pra você deixar de ser teimosa, porque eu vim ver uma por uma. Não foi, Lúcio? Nós vimos uma por uma. Nós vimos, gente. Olha em cima. Bia, vai lá encher. Sim. Olha, gente, tô filmando aqui, ó. Não sei. Gente, vamos lá encher. Então a gente já volta. Estamos enchendo a garrafinha aqui, gente. Porque a gente comeu aquela Carolina, gente. Olha, sua boquinha tá suja. Onde? Aqui, ó. Saiu. Gente, a gente vai pausar, tá? Porque não tem como mostrar a cara das pessoas. Saiu. E a gente volta com vocês. Gente, voltando aqui, ó. Não tinha, gente. Tá triste a Dek, perdeu? Eu tinha 100 reais. Gente, vocês viram aí o que eu falei no vídeo que nós íamos ganhar, né? Porque eu tinha. Sim. Eu não. É, gente. Então tá, gente. Depois a gente volta com vocês. Vai. Gente, tô voltando aqui porque agora a gente vai comer um salgado. E a gente vai, a gente vai fazer assim, eu e a Bia. A Bia vai escolher o que eu vou comer e eu vou escolher o que a Bia vai comer. Ô, gente, ó. Não vai postar, não vai postar o story. Não vai postar o story. Bom, meus amores. Então, eu acho que tem algumas pessoas que não sabem, mas tem algumas que... Não, ninguém sabe porque eu não falei ainda nos vídeos. Eu amo esfirra e eu sei que a Bia também esfirra. Então, não vai valer esfirra. Tem que ser uma coisa, tipo assim, que não que a gente não goste, sabe? Uma coisa que a gente nunca comeu, sabe? E eu estou com vontade de uma coisa. Eu espero que a Bia pegue isso pra mim. Eu estou com vontade de comer uma coisa. Eu queria comer... Eu não ia comer esfirra, eu ia comer essa coisa. Mas, né? Então, eu estou pensando e eu queria que a Bia pegasse isso. Gente, eu mandei a Victoria pro outro lado é porque tem a pessoa ali. Então, tá, gente. A gente vai... Daqui a pouquinho a gente volta lá na... É, gente. E como a gente está falando, não vai postar a story. Gente, a gente está com o celular pra todo lado. Aham, tá linda. E a gente está com o celular pra todo lado, gente. Sim, gente. Não vai postar shorts. E depois a gente volta, gente. A hora que a gente chegar lá, tá? Olha, gente. Estamos chegando aqui, ó, nessa coisa. E, gente, aqui não vai dar pra gente gravar muito. Só ali a hora que a gente for escolher as esfirras. Daí a gente volta com vocês. Olha, gente, ó. Gente, a gente já vai pedir aqui. Gente, não vai dar pra gravar agora. Depois a gente volta. Gente, ó. Vai dar pra eu gravar só aqui, mas não mostrando as pessoas. Vai, Bia, meu. O que eu ia pedir? Eu, pra Victoria, eu vou pedir... Ah, gente, peraí. Uma coxinha aqui, gente. Uma coxinha. Uma coxinha. Agora. Uma coxinha de carne. De frango. Frango. Isso, frango. Vai. E eu vou pedir um hambúrguer. Amor. Fiz, tá? Você gosta? Eu gosto. Gente, depois a gente vai falar o que a gente queria, né? Tá, gente. Então a gente já volta depois. Gente, eu tô achando que a Victoria ia querer um hambúrguer. Vai. 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 Eu queria um hambúrguer. Eu queria um hambúrguer. Eu tô enlouçada com o hambúrguer. Sério, tô aí um hambúrguer. Gente. Mas eu ganhei uma coxinha muito longa. Tadinha, gente. Ela queria uma coxinha. Gente, só que aí a gente pode fazer trocas. Eu queria também uma coxinha. Então a gente vai começar a comer, depois a gente volta com vocês. Gente, ó. Mas olha aqui. Pode trocar, gente. Eu com ela pode trocar. Você prefere trocar comigo? Você quer trocar? Eu queria uma coxinha. A gente ia dar uma mordida com ela. Não, mas você quer trocar? Não, a gente ia dar uma mordida. Tá. Então tá, gente. A gente já volta com vocês, então, gente. Gente, a gente vai comer. Senão vai engordar todo o celular. Depois a gente volta com vocês, tá bom? Um beijo. A gente acabou trocando, né? Gente, ó. A gente já terminou de comer, ó. Minha tia também. E é isso, gente. A toalha tá ali na coquinha. Gente, assim que a gente for voltar, a gente for passar em mais algum lugar, eu gosto com vocês. Gente, olha isso daqui. Que coisa linda. Não pode pôr a mão, Bia. Não pode mesmo, gente. Olha ali, beleza. Olha esse tamanho aqui. Muito lindo. Vai? Pode. Gente, então. Já terminamos tudo o que a gente tinha que fazer aqui no Casa da Vloga. E agora a gente tá indo embora. E chegando em venda, com o que a gente vai fazer mais um vídeo pra vocês. Então foi isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Um beijo no fundo do coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.